A minha alma, a minha alma, eu sou no fim Nem tudo volta pra mim Oh, estou aqui, meu Jesus, pula aqui Pra morar com o Senhor, Jesus, pra mim Oh, estou aqui, meu Jesus, pra morar com o que eu falo E a minha alma, eu sou no fim 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 Jesus, pra morar com o que eu falo Jesus, pra morar com o que eu falo Amém. 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 Amém.